Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Então o problema máximo que é toda vez que você quer regulamentar o discurso, as opiniões das pessoas, você quer falar algumas opiniões podem e outras matam. Quando você começa a falar isso, aí você acaba caindo no problema. Ok, vamos supor que a gente concorde com esse argumento que a minha opinião mate. Eu não concordo com isso, mas estamos num negócio abstrato aqui agora. Como que a gente vai coibir isso? De que forma a gente coibir isso? Temos que apontar então aquele que julga tudo que é dito e naquele julgamento ele descobre se aquela fala matou alguém hipoteticamente sim ou não. E se ele matou, hipoteticamente esse cara tem que ter o poder de alguma forma dar uma repercussão negativa para a pessoa que falou essa opinião assassina, entre aspas. Beleza, quem que é esse cara? Quem que é o cara que tem o poder de julgar todas as opiniões que são emitidas na internet? Por CTF. E a gente está vendo o perigo que é dar todo esse poder para o CTF, né? Porque todas essas pressões arbitrárias e tudo é devido a que as pessoas foram julgando tudo para o CTF. E aí o poder foi ficando maior e maior e agora eles são o que são hoje, né? O problema é que também... Eles mandam e desmandam no país, gente. Como uma estudante de direito, como é que tu vê aí essa parada? Eu falo que, às vezes, eu me pergunto para que eu estou fazendo direito? Porque quem devia ser o guardião da Constituição é o primeiro que é o desrespeito. A gente vem aí e desrespeita todos os dias com as leis no Brasil. Cria a lei, tira a lei. Segundo a conveniência deles... Manda prender. Manda prender. Esse negócio de você ter um... Manda soltar, o que é muito pior. Solta. Olha aí, a gente tem um bandido, um condenado, pré-candidato. É. E com muita chance de ganhar. E com muita chance de ganhar. Eu... Pior. Eu, mais assustador. O cara que fala que vai regulamentar a... A mídia. Os veículos de comunicação. Sem tomar o poder. Mas e esse lance dele, esse lance de... Vamos dizer que o Lula ganha. Tu acredita mesmo que a gente entra numa de comunismo? Porque eu, sei lá, eu não acredito. Não acho que a gente não está nem perto de chegar num... A Venezuela era assim também. As pessoas dão com risada. 2009, as pessoas riam. Haha, comunismo. Tá louco. Olha o que aconteceu. A Argentina. Tá num buraco total. É que o Brasil é um país de importância geopolítica tão maior que a Venezuela que eu acho que ou o mundo não ia deixar. E fora a gente tem muito mais empresas. E tem muito... Eu acho que a gente é um país diferente da Venezuela. Pelo amor de Deus. A Venezuela era o país mais desenvolvido. Olha, os nossos vizinhos aqui eram o mais desenvolvido de todos. Eles só faziam petróleo. Mas muito petróleo. Dá muito dinheiro. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que, tipo, se for comparar o Brasil com a Venezuela... O Foro de São Paulo está ganhando muito espaço. E as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os governantes, partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, estão conseguindo poder. Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina estava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal. E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí no poder. E aí o Lula. O PT ficou quase 14 anos no poder. Então, todos esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo, de uma forma ou de outra, estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo. E a Venezuela. Mas eles ficaram 14 anos... E aqui eles estão querendo. O Lula foi solto ou não foi à toa? Foi para ano que vem. Não, com certeza. Então, o circo está armado. Com certeza, com certeza. O circo está armado. Isso eu não tenho dúvida. Mas, assim, eles ficaram 14 anos no poder, porra. Se fosse para instalar um comunismo, instalavam, né? É, por isso que eu acho que eles não conseguem. Nem se eles quisessem, eu acho que eles não conseguem. Não sei, o Lula é porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa para todos. E eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer de novo. Perderam o poder mais uma vez. Entendeu? Foi uma coisa muito inesperada. Ele estava muito confiante. Mas a Dilma saiu do bambu. Ah, não. Vai continuar, vai continuar. Você acha que o nosso exército ia comprar o PT? O exército... Porque para o PT realmente fazer isso, ele tem que... O exército está tomado. Pelo PT? Pela esquerda. Tem muito infiltrado. Sério? Eu vejo o exército em máximo o Bolsonaro, assim, aquele meme das mãozinhas, tá ligado? Não, só porque tem alguns militares no governo. Alguns? Isso não fala. Mas tem muitos que... Alguns saíram porque, né? Deu aí... Mostraram a verdadeira fase deles. Entendi. Bom, eu não estou por dentro das politicagens do exército, para ser sincero. Mas assim, eu sinto também que o PT... O PT... Vai, não. O Lula e o Bolsonaro, eles se alimentam um do outro. Eu quero ir depois. Pode ficar à vontade, se quiser. Eles se alimentam um do outro, no sentido que... Porra, eu sou anti-Lula. E o Lula, eu sou anti-Bolsonaro. E eles se alimentam. Tanto que no movimento que teve aí para o impeachment do Bolsonaro, o PT não quis se meter. E me parece... Assim, é bem claro para mim, pelo menos, uma manobra política ali. Porque se perde o principal antagonista, se o Lula perde o principal antagonista, com o Bolsonaro, ele se enfraquece politicamente. Porque ele vai ter que disputar com outras pessoas. Então assim, tu enxerga também que eles são... Que eles se alimentam um do outro, assim, pelo menos para fomentar uma maior... Uma votação mais expressiva para o ano que vem? Ou eu estou viajando? Não, pode ser. Faz sentido o que você falou. Pode ser que realmente eles se alimentem um do outro. Mas eu acho que a pauta conservadora, ela cresceu muito nos últimos tempos. E vai muito além de ser contra a PT. Isso mundialmente, a pauta conservadora... Exatamente. Eu acho que vai contra a esquerda no geral. PSOL, PSDB, PSDB. O brasileiro acordou. Antigamente era a PSDB, o PT. Não, no fundo é a mesma coisa, né? Eles iam jogando a bola. Agora você... Então as pessoas com esse crescimento do conservadorismo, elas perceberam que... Opa, peraí. É tudo a mesma coisa, entendeu? Então eu acho que essa onda Bolsonaro vai muito além disso. As pessoas realmente querem uma mudança que com o PSDB e com o PT não tiveram. Porque no fundo é a mesma coisa. A gente vê que quando precisam se juntar, eles se juntam e sempre é para o mal. Então não são tão inimigos como parece, né? Pois é. PSDB e PT aí. É. Então, isso daí na verdade para quem está olhando um pouquinho mais de atenção, é claro, de verdade, que é tudo a mesma coisa. E assim, é... Mas o lance do Bolsonaro... Eu sinto que a gente teria uma chance melhor se para o ano que vem a gente não tivesse um segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu acho que a gente tinha uma chance melhor de... Quem? Esse que é o problema. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal ainda está daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.